E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos falar sobre a quinta geração de Pokémon TCG nessa série da história do Pokémon TCG. Então fica ligado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like pro YouTube recomendar mais vídeos pra você como esse. Se você quiser acompanhar gameplays e mais conteúdo sobre o Pokémon TCG, vem pras nossas lives também no canal twitch.tv.tio.são82. E bora conhecer as aventuras dos Pokémon na região de Nova. Se tem jogo novo, tem expansão nova também do TCG. Black & White, a expansão base da quinta geração de Pokémon TCG, foi lançada no final do ano, dezembro de 2010, no Japão. Em abril de 2011, nos Estados Unidos, e acabou chegando aqui no Brasil no final do mesmo ano. Mais uma vez, lá no Japão, ele foi lançado em duas coleções, né? A coleção Black, a coleção White, e pro ocidente eles juntaram tudo e tornaram em uma coleção só. Uma coisa muito bacana dessa geração é que foi nela que fomos introduzidos ao Pokémon TCG Online, que é um jogo que funciona até hoje. Só talvez não tenha sido desenvolvido, né, cresceu da forma que a gente esperava, mas é um jogo que funciona até hoje, então os produtos de Pokémon TCG passaram a vir com códigos, onde você podia colocar esse mesmo código e ganhar o mesmo produto no Pokémon TCG Online gratuitamente. Não era que os produtos que são aleatórios, eles eram uma nova chance, mantinha aleatório, mas os que eram selados fixos, você ganhava exatamente as mesmas cartas. Então você podia jogar, treinar e jogar online contra jogadores do mundo todo. Como jogos do BS, o Pokémon TCG Black & White também resolveu dar uma resetada. Vocês lembram que essa geração meio que deu um reset? No jogo você só encontrava Pokémon da região nova, você era meio estranhava com novos jogadores, menos a carta secreta rara da coleção, que acabou sendo um Pikachu, sempre ele. Todos os 72 Pokémon que são apresentados nessa coleção são inteiramente novos pra essa época. Houve várias mudanças gráficas nesse bloco pra deixar as cartas um pouco mais apresentáveis. E de forma mais fácil pra quem tá iniciando compreender todas as informações. Além disso, várias mudanças nas mecânicas e regras se seguiram, o que sempre acontece, né? Poképower e Pokébody foram substituídos pelas habilidades, e era a mesma coisa, só que agora só habilidade mesmo. Pokémon Prime, Pokémon Lenda, tudo que a gente tinha ali no finalzinho da quarta geração, nem mesmo os level X, nada permaneceu aqui. E olha que isso foi a única vez que aconteceu em um início de um bloco sem um novo tipo de ultra rara. Em termos de regra, cartas de treinador voltaram a poder ser usadas no primeiro turno dos jogadores, e meio que um subtipo de carta de treinador foi apresentado. Os itens, que podiam até hoje, ser usadas à vontade no seu turno, as cartas Apoiador Estádio, que tinham sido separadas das cartas Treinador na geração anterior, voltaram a ser subtipo de cartas Treinador. Com a diferença que as Apoiador deveriam ser descartadas assim que forem usadas, ao invés de esperar até o final do turno para descartar. A terceira mudança foi meio que ao nocautear um Pokémon do oponente, antes de esperar ele subir um novo Pokémon, agora você tinha que comprar as cartas do prêmio. Isso envolve algumas partes técnicas que, quando você pode ver as cartas do seu prêmio, em algumas situações, você tem uma certa vantagem. Olhando o Pokémon do oponente que está subindo, você acaba podendo pegar uma carta que você ali vai te dar um pouco mais de vantagem. A curiosidade mais legal dessa expansão é que os três decks iniciais, envolvendo ali Serperior, Samuroth e Emboar. Eles chamavam Tornado Verde, Loucura Vermelha e Ataque Azul, e eles prestam homenagem aos jogos originais da franquia do Japão, Pokémon Green, Blue e Red. A seguir, veio a expansão Poderes Emergentes, que, na minha opinião, é uma das piores coleções de Pokémon CG de todos os tempos. Ela foi lançada exclusivamente no Ocidente, porque ela acompanhava um punhado de coisa que tinha saído no Japão como extra, e também não tinha novidade suficiente. Então, é uma coleção que não fazia nada demais. Basicamente, a única coisa que tinha de interessante nessa coleção, talvez, era o Pokémon Catcher. Essa coleção acabou ficando meio a boca, porque lá no Japão teve um intervalo de sete meses sem lançamento nenhum de coleção nova. Nessa época aí, o Pokémon estava meio devagar. A expansão foi lançada nos Estados Unidos em agosto de 2011, e no Brasil em abril de 2012. Só faltava 26 Pokémon novo ali pra mostrar, então eles acabaram inchando com outros Pokémon pra completar a coleção e ter carta, né, pra você poder abrir no booster, inclusive várias versões dos mesmos Pokémon. Dessa vez, sem cartas ali meio que secretas e muito complicadas, as cartas mais difíceis dessa coleção ficaram por conta do Fuarte de Tundurus e Tornados. Lembrando que todas elas, nenhum super Pokémon, nenhuma delas, tipo, uma nomenclatura de ultra rara. Continuando a nossa jornada pro Nova, chegamos em Vitórias Nobres, a coleção que foi lançada em julho de 2011 no Japão, e depois veio pra nós o Ocidente e Brasil também. Essa daí já tinha o Victine na capa como Pokémon principal. E se é de vitória que estamos falando, acabamos de completar a Pokédex e o Nova com essa coleção. Então, finalmente, Victine. A gente tem ali o trio dos mosqueteiros, Virizion, Terrakion e Cobalion. Esses que ganharam cartas Fuartes. E também o N, que é o primeiro treinador apoiador que ganhou uma carta versão Fuarte. E isso ia virar moda depois. E se Pikachu era a carta secreta de o Nova até então, agora a gente tem Meow também pra completar essa coleção aí. O próximo destino é, bem, próximos destinos. Lançada com 114 cartas no Japão, mais uma vez dividida em dois sets, a coleção japonesa depois chegou pra nós no Ocidente e no Brasil, em outubro de 2012. Se até agora o Nova tinha trazido uma aposentadoria do Super Pokémon nas Ultra Aras, dessa vez acabou mudando tudo. E chegam os Pokémon X. Mas não confunda com os primeiros Pokémon X que já passaram por aqui, hein? Esses são novos e mais poderosos ainda. Chaimim, Reshiram, Kyurem, Zecron, Mewtwo e Regigigas foram os primeiros Pokémon a ganharem novas alturas de poder. Como Pokémon básicos, extremamente poderosos, eles trouxeram também ao jogo novas cartas de treinador que favoreciam um Pokémon básico e fizeram a energia em color dupla voltar ao TCG. Depois de muito tempo, essa energia que é maravilhosa, né? E eu pensei que ele ia ficar no formato por muito tempo. Mas, um spoiler de leve, isso acabou não acontecendo, infelizmente. Como peso extra pelo seu poder, todo Pokémon X ao ser derrotado, ao invés de conceder apenas um prêmio pro oponente, concedia dois. Essa expansão foi a primeira também a trazer vários Pokémons, nenhuma grande quantidade que não era da região de o 9. E as secretas dessa vez ficaram em torno dos Pokémon brilhantes, né? Os Shines. Exploradores da Escuridão veio a seguir. Seria a próxima coleção como a última lançada em 2011 no Japão, e chegando pra gente só em janeiro de 2013. Ô louco, meu. Trazendo vários outros Pokémon lendários em sua forma extra, inclusive Grondon e Kyogre, que tinham sido deixados de fora da versão ocidental de próximos destinos. Exploradores da Escuridão também começou uma nova tradição, que foi de ter as cartas promo de pré-release como cartas promo fora da coleção, fazendo parte das promo Black Star. Com a estrelinha preta, o símbolo e tudo mais, hein? Já fizemos um vídeo falando exatamente das cartas promo ou do início da história delas. E a primeira promo Black Star de torneio de pré-release foi Volcarona, o Pokémon não lendário mais difícil de se encontrar e enfrentar em Black & White. Se encararmos as trevas na coleção anterior, os dragões vão nos levar para os ares. Dragões Enaltecidos chegou em março de 2012, pra nós veio só pra abril de 2013. E era o momento de enaltecer os dragões mesmo, tá? Raikwaza X e Giratina X são os dois primeiros dragões da história do Pokémon TCG. Falo na tipagem das cartas, porque antes o tipo dragão, ele acabava sendo representado sempre pelo tipo incolor. Agora eles têm uma cor pra chamar só de sua, tá ligado? Mesmo ainda não tendo uma energia básica do tipo dragão até hoje. Como vários Pokémon vieram com habilidades que permitiam que eles evoluíssem assim que entrassem em campo, Goalurk tem um ataque que pode remover uma evolução. Assim como houve um retorno do spray de evolução, embora com o efeito do Hyper Spray de Heart Go To Silver, que não via a luz desde o dia do Base 7 do jogo. Pra aumentar a disponibilidade de cartas do tipo dragão, foi lançada uma mini coleção chamada Dragon Vault. Ela foi lançada em janeiro de 2012 no Japão com 20 cartas, e em outubro do mesmo ano, nos Estados Unidos com 21. Acabaram colocando um Kyuren secreto ali no finalzinho. Essa coleção infelizmente não saiu no Brasil, e essa carta do Kyuren que os Estados Unidos inventou no meio da Dragon Vault basicamente foi uma promo lançada no Japão. Enquanto Nova mergulhava no gelo de Kyuren diante das histórias da primeira continuação do jogo de Pokémon Black & White, que seria Black & White 2, no Japão vinham duas versões aí de fronteiras cruzadas. Essa expansão foi a maior da era Black & White nas duas metades do mundo. A coleção trouxe formas alternativas de Pokémon que também apareceram pela primeira vez em Black & White 2, como Kyuren preto, Kyuren branco, a forma alternada de Keldil e também da Meloita. Um novo tipo de item foi também apresentado nessa coleção, os Ace Spect. Como eles eram itens extremamente poderosos, eles tinham uma regra única no qual você poderia ter apenas uma carta Ace Spect no deck. Não necessariamente de cada nome, como era a regra das Estrelas Prisma, mas apenas uma carta Ace Spect no deck. Então você tinha que escolher diante da sua estratégia. Quatro delas foram apresentadas ao jogo. Pesquisa no computador, que voltou depois de muito tempo, né? Pensa bem. Uma carta que antes você podia ter quatro cópias, lá na época do Base 7 em 99, agora você podia ter exatamente com o mesmo efeito, só que apenas uma. Gume de Cristal, Parede de Cristal e Poção de Ouro foram as outras. A expansão que veio depois foi Tempestade de Plasma, e essa é mais uma daquelas que tem uma diferença enorme de cartas se comparado com o lançamento japonês pro lançamento do ocidente. No Japão ela teve apenas 79 cartas. Já no ocidente foram misturadas cartas de 10, 7 japoneses diferentes, além de algumas promos extras que não tinham sido ocidentalizadas, vamos assim dizer. Com isso, a coleção que chegou pra nós em outubro de 2013, teve 138 cartas. De 79 pra 138 é um inchamento básico aí, né? O nome da coleção é uma referência à Equipe Plasma, a equipe vilã da quinta geração de Pokémon que chega ao TCG pela primeira vez. Com elas, algumas regras novas, como Pokémon da Equipe Plasma, que recebem benefícios da Energia Plasma, Máquina de Chorus, e algumas cartas de apoiadores que só podem ser usadas com eles. Usando o poder acumulado anteriormente, a Equipe Plasma continua a congelar a região de Unova em Black & White 2. E com isso, a próxima coleção de Pokémon TCG é Congelamento de Plasma. Com Deoxys e Tunduros do lado da Equipe Plasma, Latios e Latias são os Pokémon X principais que os treinadores devem usar pra enfrentar a ameaça inimiga. Essa foi, aliás, a coleção que trouxe a famosa Ultra Bola Dourada, que era a carta mais desejada nesse momento, caríssima, que ainda desperta um certo saudosismo em vários colecionadores aí. E até mesmo no Pokémon TCG Online, mesmo sendo uma carta digital, ela continua com seu preço extremamente elevado. Encerrando a trilogia de Plasma, Explosão de Plasma chegou lançada em março de 2013 no Japão e em março de 2014 no Brasil. Ela trouxe Dialga, Palkia, do lado da Equipe Plasma, além de Genesect, do lado do Ben. Chegaram também as cartas da Campinha Iris e Caitlyn, membra da Elite dos 4 de Unova. A maioria dos Pokémon dessa geração não é igual às primeiras coleções de Black & White, então eles estavam sendo lançados pela primeira vez em português, já que muitos deles só tinham saído na época deles, em Diamond Pearl, e nós não tivemos várias coleções sendo traduzidas aqui pra nós. Encerrando a quinta geração do Pokémon TCG, temos Legendary Treasures, com o lançamento de poucas cartas no Japão e praticamente 50 cartas a mais nos Estados Unidos. Infelizmente, a Copag pulou o lançamento dessa coleção no Brasil pra tentar aproximar um pouco mais os lançamentos. É uma novela boa, tá? Essa daí. Então, basicamente, não existe cartas dessa coleção aí da Black & White 11, vamos apelidá-la assim, em português. Mas tudo seria para um bem maior. Essa história ainda vai terminar com um final feliz. Essa expansão não teve nenhum deck temático, já que foram lançados decks de XY a geração seguinte junto com ela. Quase todas as cartas dessa expansão são reprintes, com artes alternativas de várias cartas que foram lançadas em todas as expansões anteriores de Black & White. Algumas das cartas, porém, eram novas, em especial o Chandelure X, Escadril X e Meloeta X. Uma curiosidade é que tanto o Escadril quanto o Chandelure aqui saíram como Pokémon básicos, em vez de formas evoluídas. Essa Meloeta X, inclusive, é parte de um mini set que saiu junto com o Legendary Treasures, chamado Radiant Collection. Essa Radiant Collection foi uma coleção especial de 25 cartas, inclusas nessa coleção do Legendary Treasures Ocidental, com artes no estilo completamente diferente do padrão. E cinco lindas cartas full art, como Shimeon X, Heshira, Emolga, Mew X e Meloeta X. Essa coleção Radiant Collection, eu também já tive ela, infelizmente não tenho mais, mas eu tenho muita saudade. As cartas são lindas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre a quinta geração do Pokémon TCG. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo domingo, 10 horas da manhã, com um novo episódio da história do Pokémon TCG. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Se puder, recomenda esse vídeo para algum amigo seu. Recomenda a série toda para algum amigo seu. Bebam água, fiquem com Deus. Aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! Tchau, 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 tchau.